Olá meus amores, pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, eu sou a Zé proprietária da Ateliê Menina Arteira e na nossa linha de hoje decidi preparar essa toquinha aqui de bebê que é uma fofura, olha que linda uma toquinha tapa a orelha, olha que lindo, de raposinha, o molde dela eu vou estar deixando totalmente gratuito aqui embaixo na descrição do vídeo, lembrando que você precisa assistir com bastante atenção no começo do vídeo que eu falo, como conseguir o seu molde, as numerações de touca, etc, tudo, tá bom gente? então só assistir com bastante atenção no começo do vídeo, ok? então aproveita, se você já gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações compartilha nas suas redes sociais e confere aqui embaixo se a sua inscrição ainda está ativa agora bora aprender! vem os homores, na nossa linha de hoje então, eu quero ensinar pra vocês uma toquinha tapa a orelha, que é uma gracinha, aquele modelinho que tapa a orelhinha do bebê o molde dele eu vou estar deixando totalmente gratuito aqui embaixo na descrição do vídeo se não me engano, o tamanho desse molde aqui, ele vai do RN aos 5 anos né? e eu vou estar deixando gratuito aqui embaixo na descrição do vídeo, como eu falei lembrando que nossos arquivos, eles vêm compactados, pra abri-los você precisa de uma senha senha essa, que eu deixo escrito aqui no decorrer do vídeo você anota exatamente como ela está, se ela tiver em letra maiúscula, você anota em letra maiúscula tá gente? isso é muito importante, na hora de você abrir o seu arquivo lembrando que as senhas a gente deixa disponível lá na nossa área de membros tá? então se você é membro aqui no canal, você tem acesso lá na nossa área de membros na comunidade, certo? dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo também, caso você quiser saber dos benefícios de ser membro aqui do nosso canal, certo? com o molde em mãos, tá? ele não vem assim inteirício, tá gente? vocês vão ter que grudar algumas partes dele, porque ele é um molde grandinho né? então ele não cabe inteiro, tá? meu molde está um pouquinho amassadinho aqui ó mas dá pra vocês enxergarem o tamanho que eu vou estar fazendo aqui hoje, é o de 9 meses a 12 meses, ok? bem, de tecido para forro eu vou usar a xerpa, lembrando que a xerpa não é a carapinha, tá gente? a xerpa ela é molinha e tem elasticidade, tá? vou usar de tecido externo uma elanca, tá? se você quiser utilizar malha, se você quiser utilizar plush, você utiliza o que você achar melhor eu vi algumas meninas fazendo também, toca com tricoline, dá pra ser feito só que não fica tão confortável, porque o tricoline ele não cede, né? agora tecidos com elastano são melhores pra tá fazendo toquinha mas aí vai ficar a critério de vocês, tá bom? é... o que não vai ter lá no molde de vocês é o... é a tirinha que a gente vai tá fazendo aqui se não me engano ela não está lá no molde mas aí vai ficar a critério de vocês também o tamanho que vocês querem fazer eu cortei aqui duas tiras, né? com 24 centímetros por 6, tá? duas tirinhas aqui porque tem gente que gosta de fazer também trançado de lã e tal, fica bem legal deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ele fica aberto nós já vamos montar mas eu quero mostrar pra vocês a parte da dobra ali do tecido porque ele aberto fica assim certo? vocês vão ver que tá lá no molde de vocês escrito dobra do tecido o que que é dobra do tecido? é pra vocês cortarem literalmente dobrado tá? deixa eu pôr aqui do jeito que eu cortei vocês dobram o tecido, ó e vem com o molde por cima, ó dobra aqui, ó a dobra do tecido então eu não cortei aqui que vai ser a frente da nossa toquinha você vai ver que esse molde é mais alongado na parte da frente ok? então você vai cortar o tecido principal e o tecido de fogo eu cortei então a minha xerpa aqui eu vou deixar ela separada e vocês vão pegar lá o molde vocês vão ver que tem também o rostinho lá da nossa raposinha né? tem os olhinhos tem o narizinho tá? vocês vão recortar essas peças no feltro tá bom? o rostinho aqui no branco e a primeira coisa que a gente vai fazer é pregar esse rostinho aqui na nossa touca como é que a gente vai pregar? eu só preciso posicionar aqui meio com meio aqui da minha touca deixa eu virar ela pro lado correto é esse lado porque o outro lado eu risquei com giz eu uso giz de lousa mesmo, tá gente? aqui posiciono o meio com o meio e agora a gente vai levar pra máquina e já vai fazer uma costura reta mesmo em volta dele todo se você quiser usar zigue-zague você também pode vocês vão ver lá que tem também o moldezinho da parte branca da orelhinha como eu estava falando tem a parte branca da orelhinha vocês já vão posicionar em cima da orelha as duas faces, tá? que vão precisar ir pra máquina são as faces da frente já vamos fazer uma costurinha aqui branca em volta dessa peça toda aqui aproveitar que a gente já vai estar costurando branco e a gente já costura aqui também só costurinha reta em volta de toda essa parte branca pode fixar ela aqui embaixo também lembrando que pra costurar malha é bom vocês trocarem a agulha colocar uma agulha mais fina, né? a agulha de cabo 11 normalmente tem as ponta bola e tal é muito bom pra costurar malhas bem, meus amores, ó eu já passei uma costurinha reta em volta daqui todo aqui também nas orelhinhas agora nós vamos pegar o rostinho lá os olhinhos, o narizinho que nós cortamos também em feltro vou posicionar ele aqui dentro ainda do meu feltro branco e esse aqui um pouquinho acima ó agora nós vamos levar pra máquina vamos fazer uma costurinha em volta dessas peças também tá? só que agora com linha preta aproveitando que a gente já vai levar pra máquina quando vocês terminarem esse ponto nós vamos precisar agora pode ser uma manta acrílica pode ser manta R1 pode ser a manta que vocês tiverem aí é só pra dar uma estrutura nessa orelhinha nós vamos posicionar assim em cima da manta e depois em cima a gente coloca a outra face da orelhinha vamos levar pra máquina e vamos costurar tudo junto costurinha sempre lembrando de dar retrocesso e vamos fazer até aqui deixando essa abertura aqui pra tá desvirando a orelhinha nós vamos fazer isso nas duas orelhinhas ah vamos já aproveitar e levar pra máquina aquela nossa tirinha a gente vai fazer o seguinte vai dobrar ela uma vez aqui em torno de meio centímetro a um centímetro vamos dobrar ao meio depois a outra a gente dobra ao meio de novo e depois dobramos mais uma vez pra formar uma tripinha já e a gente não precisar ter que descosturar e desvirar de novo né a malha ela é um pouquinho mais chatinha é bom a gente ir dobrando e alfinetando ela ai daí vocês vão dobrar bem bonitinho aqui e vão passar uma costurinha reta aqui um pês ponto pode passar só de um lado pode passar do outro lado também fica a critério de vocês pra fechar essa tirinha bem os amores depois que eu já costurei aqui a caretinha eu já aproveitei já desvirei uma orelhinha já recortei o excesso essa aqui eu vou mostrar pra vocês eu recortei o excesso da manta só depois de costurado corto um pouquinho a pontinha aqui vou desvirar minha peça e daí depois é só passar uma costurinha de segurança lança aqui embaixo igual eu fiz aqui certo agora aí ó as minhas tirinhas estão prontas eu decidi dar um nozinho aqui embaixo nessa minha tirinha até vou dar um nozinho aqui nessa outra só girar o dedo mesmo e ó puxar aqui tá pronto meu nozinho separar ele agora o que nós vamos fazer primeiramente nós vamos colocar a nossa orelhinha aqui tá vendo? bem nessas aberturas aqui vou colocar minha orelhinha aqui meio centímetro mais ou menos pra fora vou colocá-la até inclusive com um pouco mais de um dedo aqui dá um dedo e meio mais ou menos aqui em torno de dois centímetros a minha orelhinha posicionada aqui na mesma direção vou colocar a outra aqui deu em torno de quase dois dedos aqui opa pra cá essa curva e essa curva frente com frente e agora a gente vai levar pra máquina fechando assim jogo esse outro por cima jogo esse daqui também ó costura primeiro aqui costura primeiro aqui vemos amores ó então a gente já costurou aqui né você pode tá cortando o excesso que ficar aqui da orelhinha certo? agora nós vamos abrir a nossa peça e nós vamos unir frente com frente assim certo? alinho bem a minha toquinha e a costura que a gente vai fazer agora aqui é a de fechamento da parte de cima então nós vamos fazer lembrando sempre de dar retrocesso nós vamos fazer uma costurinha até fechar aqui tá? daqui até aqui bem meus amores ó já fiz a minha costura aqui então de fechamento lembrando de sempre fazer uma costurinha mais acentuada mais arredondada aqui ó vamos virar aqui olha como é que tá ficando já a nossa toquinha olha que fofura bem agora meus amores vamos reservar essa peça vamos pegar o nosso forro e no forro nós vamos seguir o mesmo princípio nós vamos fechar igual esse com esse né? terminou de fechar? depois é esse com esse depois o meio e por último a nossa parte de trás a diferença é que no forro deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui no avesso desse a diferença é que no forro pra esse aqui pra xerpa nós vamos deixar aberto em torno de uns três dedos aqui tá? vai depender da elasticidade também do material que você vai estar utilizando eu vou deixar em torno de três dedos no forro tá? a forma de costurar é a mesma a que vai diferenciar é só essa abertura aqui vemos amores? olha já costurei então o forro costurei igualzinho a parte da frente a única diferença é isso aqui ó até deixei a linha na outra cor pra vocês poderem ver ó que eu deixei essa abertura aqui pra tá podendo desvirar a peça depois ok? agora nós vamos vestir esse nosso forro na nossa toca nós vamos desvirá-lo assim colocar frente com frente ó frente do meu forro com a frente da minha toca nós vamos vestir ele certo? nós vamos alinhar bem bonitinho parte da frente do forro com a frente da toca aqui se você for colocar cordinha como eu fiz agora é o momento de você alinhar a sua cordinha aqui dentro tá? ó aqui tá a parte da orelhinha certo? vou jogar ela aqui pra dentro deixar um pouquinho pra fora aqui só um pouquinho aqui ó pra gente poder enxergar pra ver se ela tá bem alinhada colocar mais pra cá aqui eu vou pôr uma agulha né um alfinete a parte de trás a parte de trás costura da parte de trás com costura na parte de trás a gente pode também ir pondo ó alfinetes depois de todo alinhadinho ó coloquei a outra cordinha aqui alinhou tudo bonitinho agora a gente leva fazendo uma costurinha reta tá? quem quiser fazer um ponto zigue-zague pra manter mais elasticidade pode tá fazendo mas faz um ponto zigue-zague bem junto tá? quem tem um ponto mais flexível na máquina pode tá usando ponto flexível tá? se não faz uma costurinha reta aqui com ponto bem largo também dá super certo depois de costuradinho aqui a nossa peça agora é só a gente desvirar tirar os alfinetes ah gente lembrando sempre confira aqui em volta antes de desvirar tá? pra ver se pegou tudo bonitinho certinho porque a xerpa é bem chatinha né? de se costurar então as vezes pode ter ficado alguma coisa solta então nós vamos puxar pelo forro tá? lembra ó tava assim certo? ó nós vamos pegar lá no forro que tava aberto e vamos puxar pra fora agora vamos vestir o nosso forro na peça e aí? olha que gracinha a nossa toquinha ó com as nossas cordinhas pode pôr um pompomzinho na ponta fica uma fofura agora é só a gente vir aqui ó se você quiser pôr uma linha da mesma cor da peça ó virar pra dentro e passar na máquina você pode também se não você pode estar fazendo o pontinho invisível que eu já ensinei aqui no canal também tá? pretendo deixar aqui embaixo na descrição do vídeo mas se por acaso acabar não colocando é só pesquisar por ponto invisível que você vai encontrar aqui no canal tá bom? porque lá eu mostro com zoom num tecido até de outra cor que fica mais fácil de vocês enxergarem certo meus amores? eu espero que vocês tenham gostado beijos eu aguardo vocês na nossa próxima aula tchau 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 tchau